Ela já é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a edição de São Paulo. São 350 horas de atividades para 2.500 participantes de todo o Brasil. Realidade virtual, batalhas de drones, games, robótica e muita, mas muita tecnologia. É tanta coisa junta que ninguém quer perder tempo indo para casa. É hora da terceira edição da Campus Party Brasília. Essa é a minha quinta Campus Party. Eu espero que seja um lugar de poder aprender bastante, me divertir, encontrar meus amigos. Ter vários momentos de diversão aqui, absorver vários tipos de conteúdo também. Ter uma experiência inovadora, conhecer coisas diferentes. Como o tema desse ano é Indústria 4.0, eu espero muitas coisas relacionadas à IoT, Internet das Coisas. Eu espero ficar aprendendo bastante coisa para levar para a minha vida, porque eu quero seguir a carreira de informática. Ah, eu espero alavancar meus negócios aqui, ter palestras boas, ter workshop na área para alavancar a minha vida profissional. Acho que o principal de tudo é essa forma de co-criar o evento, de trazer as comunidades para dentro, para estar junto conosco. Então a gente tem várias comunidades aqui, seja elas de espaço maker, de robótica, de drones, de simuladores, até comunidades que vão estar simplesmente dando suas palestras ou estando aqui participando do Crianças Hackers, nos ajudando a criar o conteúdo para cada vez mais hackear a forma de educação dentro do Brasil e aqui em Brasília. Mais de 70 mil visitantes devem passar pela Campus até domingo, quando o evento acaba. Na edição deste ano, a área gratuita também terá um palco de palestras, além de atividades para os futuros hackers. É diversão garantida para todas as idades. Venham para a Campus Pari Brasília, de 19h a 23h, aqui no Estádio Mané Garrincha. Convites acabando, mas ainda no nosso site, brasil.campustrasupari.org. Venham aqui para o Mané Garrincha. Sim, vamos lá!